Senhoras e senhores vereadores, boa tarde vereador, senhores vereadores, em obediência ao requerimento aprovado nessa casa do vereador, senhores vereador Burita, gostaria de chamar o senhor Pastor Marcos, diretor-geral da Escola de Justiça para Bahia Sul, para a explanação aqui, e queria parabenizar o vereador Burita por essa iniciativa, porque é sempre bom a gente estar anunciando nessa casa a formação, a educação, a orientação. Então, mais uma vez, acho que é a redundância, ele sempre está falando da sua capacidade de trazer essa casa, assim, uma informação do âmbito da educação. Mas gostaria de chamar também a senhora Iguiara, diretora da escola, um prazer, senhora Iguiara, e cumprimentar a senhora Iguiana, mártir da escola, a senhora Liza, assessora de imprensa, sejam à vontade, se quiserem vir aqui, podem ficar à vontade. Gostaria de pedir a atenção dos vereadores aqui da casa para ouvir a explanação do Pastor Marcos, desse importante instrumento de educação, orientação e formação. O Pastor Marcos, fique à vontade, esteja, aliás, a casa é da Vossa Excelência. Você ouviu. Boa tarde a todos, essa bancada, essa casa, alegria de poder estar aqui nessa tarde, poder partilhar um pouquinho do que temos sonhado, assim como todos os senhores e também os demais que ali se encontram, tem sonhado para Iguiara, para o desenvolvimento da cidade, como educação. Nós estamos chegando à cidade de Neus, depois de 120 anos da educação adventista em toda a América do Sul, nós estamos chegando efetivamente à cidade de Neus. Já tivemos no passado uma pequena escola, mas agora estamos chegando com um projeto específico, um projeto grande para alcançar não somente alunos com recursos financeiros, mas a escola adventista, como uma escola filantrópica, para cada cinco alunos pagantes na escola adventista, nós temos uma vaga para um aluno gratuito. A escola adventista é uma escola filantrópica que alcança os seus padrões aí, para alcançar crianças também que sejam carentes em nossa sociedade. 120 anos de educação adventista na América do Sul e agora estamos chegando efetivamente em Neus. No dia 3 de junho de 1872, a educação adventista teve seu início com a abertura nos Estados Unidos. Só que no Brasil, em 1896, começou a funcionar em Curitiba, o Colégio Internacional, sob a direção de Guilherme Stein Jr. Em 1897, Stein Jr. fundou uma nova escola em Gato Paralto, em Santa Catarina. A partir daí, o trabalho educacional cresceu e muitas escolas foram agregadas nessa rede. Hoje, a educação adventista está presente em 115 países do mundo, representados por 8 mil instituições da educação infantil ao ensino superior, com aproximadamente 90 mil professores, cerca de 176 mil alunos, e, além de todas essas unidades, a organização ainda mantém 15 colégios em regime de internato, o que consta um no estado da Bahia, ali na cidade de Cachoeira, o IAEN, conhecido como IAEN, né? Faculdades Adventistas da Bahia. E é uma alegria muito grande para nós poder anunciar nessa casa, com representantes do município, representantes de todo o povo de Neus, a chegada dessa instituição, que é uma instituição que vocês vão perceber no dia a dia, que preza não somente por uma educação formal, como matemática, história, biologia, física, português, não, não é só isso, além de prezar por um excelente ensino de qualidade, nesse aspecto, nós, meus irmãos, nós, amigos, prezamos por uma educação que se preocupe com os valores, porque hoje a sociedade, muitas vezes, se preocupa somente com o vestibular, com o ENEM, e esse camarada do dia a dia da sociedade, da cidadania, como é que ele vai ser? Porque passar no ENEM, passar no vestibular, pode até ser fácil, mas o cuidado do dia a dia, o equilíbrio emocional, o equilíbrio com a sociedade, a cidadania é uma grande preocupação da educação adventista, e quem já viu, quem já conhece, sabe dos preceitos, da forma como trabalhamos, dos cuidados, dos valores que são obrigados pela educação adventista em todo o mundo. Lembrando que a educação adventista não é feita para os adventistas, a educação adventista é uma educação que preza pelo ensino, conforme é dirigido pela Secretaria de Educação, pelo MEC, o Ministério da Educação, e é oferecido a qualquer cidadão da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. A educação adventista quer abrir os braços, abrir as portas à comunidade de Nels, à cidade de Nels, ao município, dizendo que nós estamos aqui para servir, estamos aqui para trabalhar juntos para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais cidadã, que cuide melhor da nossa cidade também, que prepare os nossos pequenos, as nossas crianças, para um futuro aqui, só que como queremos também, para preparar cidadãos, para eternidade, cidadãos do céu, como um povo religioso que somos, está certo? Que Deus abençoe todo esse grupo. Eu gostaria de chamar apenas a diretora aqui, para ser conhecida por todos os senhores, e dizer para vocês que nós estamos deixando para cada vereador dessa casa, nosso presidente também, um kit que consta as bases da educação adventista nesse livro, é chamado livro Educação, Educação Adventista, e aqui o outro material contém tudo o que a Igreja Adventista tem produzido nesse ano, em termos de projetos, em todo o Brasil e mundo. Então, está aqui para vocês terem uma ideia do que é a Igreja Adventista, do que a Educação Adventista está indo para cada um de vocês. Boa tarde. Nós, assim, da Escola de Juiz de Meus, estamos felizes de uma abertura, oportunidade de estarmos aqui nessa tarde com vocês. Agradecer ao presidente da Câmara, agradecer também ao nosso vereador Bonita, que tem que ser de diversão oportunidade para nós. Nesse momento, queremos também estender um convite especial. Nessa quinta-feira, no Hotel Jardim Atlântico, às 7 horas, nós teremos um coquetel de abertura, e queremos estender um convite a todos vocês que estão aqui nessa tarde para estar lá juntos conosco, para ouvir mais um pouco da nossa proposta. Desde já, nós agradecemos e dizemos que estamos de braços abertos para receber vocês e toda essa comunidade de e-mails. Muito obrigada. Bom, pode repetir o dia, acabou, já não. Dia 23 agora, 23 de outubro, quinta-feira, às 19 horas, no Hotel Jardim Atlântico. Obrigada. Obrigada.